J.J. Reddick é o novo treinador do Los Angeles Lakers e eu estou um pouquinho preocupado, meus jovens maravilhosos da ESPN, o Reddick que não tem qualquer experiência como treinador, minto, minto, ele foi treinador do time do filho dele que tá na terceira, quarta série, tá? Então ele tem um pouquinho de experiência, mas nunca, nunca teve qualquer experiência realmente, nem no colegial, nem no college, nem na NBA e não foi a primeira opção do Los Angeles Lakers aqui nessa busca pelo próximo treinador, né, depois que eles mandaram embora o Darvin Ham. A primeira escolha foi o Dan Hurley, que foi oferecido um caminhão de grana pra ser o próximo treinador dos Lakers e ele rejeitou a oferta ficando na Universidade de Connecticut, agora o Hurley é um cara que venceu dois títulos lá na NCAA, né, muita experiência, baita treinador, a gente sabe um pouquinho quem é o Hurley pra poder falar assim, cara, pode ser que dê certo agora na NBA, mas mesmo assim seria uma incógnita. Agora o JJ Redick, sem qualquer experiência, a experiência dele foi como jogador, um bom jogador, metia a bola, né, um bom jogador, um pouquinho acima da média, né, um bom comentarista, tá, e brother do LeBron, né, tinha um podcast com o LeBron James, não tinha podcast com ninguém o James, né, e com o JJ Redick teve. Então tudo indica que o James, pra fazer uma coisa dessa, tem o máximo de respeito pelo JJ Redick, tá, então isso é algo que pode ser extremamente valioso, obviamente, na passagem aqui do Redick, e pra mim, foi o grande catalisador pra ele ser oferecido esse cargo aí de treinador dos Lakers. Agora, é, os Lakers são uma verdadeira instituição do basquete, talvez a maior franquia da história da NBA, a segunda mais vencedora só atrás do Boston Celtics. O LeBron James tá na reta final de sua carreira, chegando perto dos 40 anos, os Lakers precisam vencer agora. Tem o Anthony Davis, tem o elenco sólido, obviamente precisa de mais peças, mas a expectativa é de tentar vencer agora na reta final da carreira do LeBron. Então era a melhor opção você contratar um cara sem qualquer experiência na reta final da carreira do James, né, especialmente agora com esses rumores também circulando, que os Lakers vão se interessar e muito em selecionar o LeBron James aí no draft, com o agente do LeBron James, perdão, com o agente do LeBron James Jr. com o agente do LeBron James falando que se ele não for ofertado um contrato concreto, né, porque você é selecionado na segunda rodada, você não chega já com contrato, né, você é uma tremenda de má incógnita, né. Então já tem uma pressão do agente do Brownie falando que se não acontecer isso, ele não vai jogar pra sua equipe, então isso pode assustar algumas equipes. E aí ele pode ficar disponível pra reta final aí da segunda rodada e ser selecionado pelos Lakers. Eu acho que Brownie e LeBron no mesmo time já seria meio que um circo a temporada dos Lakers. E pra um treinador calouro, eu não vou falar, não tô falando que essa vai ser a situação, mas tô dando, né, eu acho que existe a possibilidade. Pra um treinador calouro entrar nessa, eu não acho que é a coisa mais vantajosa. O técnico calouro tem as suas dores de crescimento, né, e eu não sei se os Lakers têm tempo pra isso acontecer, né, Especialmente com várias distrações que podem acontecer também em Los Angeles nessa temporada. Então eu tô realmente cético em relação a isso. Uma coisa eu falo sobre o J.J. Reddick. Eu gosto muito dos comentários dele. Ele gostava muito dos comentários dele na ESPN. Ele aparecia muito preparado pros programas, então dá a impressão que a ética de trabalho dele é muito forte. E isso vai ser crucial pra ele ter já ganhado a confiança do LeBron, né, porque o cara realmente entende de basquete. Porque o James não vai sentar num podcast com qualquer pessoa, qualquer jornalista. Ele vai ter que te respeitar e muito, tá? E ele respeita. Você vê o podcast, eles falam bastante sobre o jogo. O LeBron gosta do J.J. Reddick, tá? Mas o James não é o time. Tem outros jogadores também. Agora, ele obviamente, gostando do Reddick, né, encorajando todo mundo a realmente respeitá-lo e mostrando que ele respeita quem sou eu pra desrespeitar, né, outro jogador. Se o James respeita, né, mas de um modo geral ele vai ter que ganhar a confiança do grupo. E ele vai ter que se mostrar um cara bom logo de cara. Porque, como eu disse, os Lakers precisam ganhar logo. Porque o LeBron James já tá na reta final e uma reconstrução está por vir. Então, não seria a melhor opção, talvez, contratar um cara de peso. E eu sei que esses caras não estão disponíveis também, né? Sei lá. Quem? Né? Mas, por exemplo, Monty Williams foi mandado embora de Detroit. Foi um desastre no ano passado, nos PCS, eu sei. Mas ele teve uma passagem por Phoenix interessante. Levou o Suns aí às finais. Tô jogando o nome aí, né? Então, não era a única opção, eu falo. O JJ Reddick aí no mercado. Tá? De qualquer forma, vamos ver o que acontece. Eu acho que é mais do que natural estarmos extremamente céticos em relação a isso. E eu não gostei muito da coletiva dele nessa segunda-feira. Eu achei que ele teve um momento lá, que ele usou um palavrão F, que eu achei completamente desnecessário. Eu acho que quando você tá na sua introdução como treinador, que você pode ser um pouquinho mais polido com as suas palavras, um pouquinho mais articulado. Você tá numa posição, você não é mais jogador. Agora você é um treinador, tá? Não tem nada a ver com você agora os negócios. Tem a ver com o grupo, com os jogadores. Oh, I don't give a meh, eu não tô nem aí com F no meio. Eu não achei legal. Pode ser apenas um detalhe, é, mas eu não achei legal. Tá? Então, vamos ver o que acontece. Eu tô preocupado. Os Lakers perderam na primeira fase dos playoffs no ano passado com o Darwin Ham. Não deu certo com o Ham, mas na temporada anterior ele levou o time até as finais de conferência. Eu lembro que até o Anthony Davis, né? Falou que o time tava perdido. Quando tava três anos é que o time tava perdido, não sabia o que fazer. Isso é um problema, tá? Isso aí é uma cutucada também no treinador. Como eu disse, acho que o JJ Redick vai ter uma incrível ética de trabalho que pode ser muito bom aí pros Lakers. Pode ser que dê certo. Tem alguns elementos que a gente olha aqui e a gente fala assim, cara, vamos ver o que acontece. Mas se a gente olhar na história da NBA, é muito raro um técnico calouro chegar e já vencer. O Steve Kerr venceu em sua primeira temporada com os Warriors em 2014. Só que ele tinha tido bastante experiência como dirigente antes. Ele tava lá nas trincheiras. Não como treinador, mas sim como dirigente trabalhando com a equipe. O Larry Bird teve uma passagem rápida, mas muito boa, pelo Indiana Pacers na reta final dos anos 90. Ele se aposentou em 92, ele teve cinco anos também como assistente na direção, na diretoria também do Boston Celtics pra aprender um pouquinho como que funciona o negócio. Não como treinador. E aí em seu primeiro ano como treinador do Indiana Pacers, ele venceu o prêmio de melhor treinador da temporada e o time dele quase venceu o Chicago Bulls nos Playoffs. Perdeu em sete jogos o Indiana Pacers. Foi a série mais competitiva naquela temporada dos Bulls. Os Bulls venceram seis títulos. Nenhum título foi pra sétima partida. Então o Larry Bird fez um ótimo trabalho, mas a gente tá falando do jogador com talvez o maior QI da história da liga, o Larry Bird, né? E como eu disse, já tinha tido um pouquinho de experiência na diretoria do Boston Celtics. Como eu disse, foi contratado logo depois de sua aposentadoria. Então J.J. Reddick, a experiência dele foi como jogador e como comentarista. Eu não sei o que vai acontecer agora como treinador, mas me incomoda um pouquinho os Lakers sendo essa incrível instituição, contratando um cara sem qualquer experiência como treinador, nem no colegial, tá? Vamos ver se dá certo, tá bom? E você, o que você acha? Você acha que vai dar certo? Você acha que vai dar certo? J.J. Reddick agora nos Lakers? Ok, deixa seu comentário aí. Eu queria só falar mais uma coisa. Eric Spolstra. Eric Spolstra se tornou treinador do Miami Heat em 2008. Em 2011, no primeiro ano lá do LeBron James, ele e o Dwayne Wade foram lá no escritório do Pat Riley, o chefão do Miami Heat, pedir a cabeça do Eric Spolstra, né? Foram expulsos rapidamente da sala, né? E o Eric Spolstra se tornou um fantástico treinador. Então, era um cara com uma ética de trabalho incrível, mas que não teve o respeito dos principais jogadores, né? Porque o LeBron, Dwayne Wade, Chris Bosh, naquela temporada. E aí, depois, se tornou esse grande jogador. O que eu falo é, esse grande treinador, perdão, que Eric Spolstra, hoje talvez o melhor treinador da liga, um dos três, quatro melhores, teve também os seus momentos difíceis no início da carreira. Ele foi treinador em 2008 e em 2011 ainda era um cara muito questionado, tá? Então, ele passou por um processo antes de se tornar um grande treinador. J.J. Redick, pra mim, pra ter uma passagem bem sucedida nos Lakers, pode ser que ele saia e se torne um grande treinador com mais experiência, maravilha, né? Não sei. Mas pra ele ter essa boa passagem, ao meu ver, olhando no elenco atual dos Lakers e a idade do LeBron, ele vai ter que vencer e vencer rapidamente. E eu acho que isso daí pode ser algo, pode ser uma pressão muito grande pra ele realmente sobreviver, tá? Então, vamos ver o que acontece. Eu tô muito, muito interessado pra ver essa próxima temporada do Los Angeles Lakers. Acho que vai ser um dos times mais legais de acompanhar na próxima temporada da NBA. Meus amigos, deixa seu like, deixa seu comentário e vamos que vamos. Falamos em breve aqui na ESPN. Grande abraço. Tchau! Tchau!